E aí pessoal, uma máquina muito bonita aqui passando pelo povo a serra Bate milho né, muito bacana mesmo Bastante gravura, grande É difícil a gente ver essas coisas pela aqui Porque hoje em dia tá mais coisado Aí a bichão aí, tem milho É isso aí, pra bater milho aí Bater milho aí, a canção Aonde vai dar um material dela aí, a bichão aí Tá vendo?